Advogado, bom, hoje eu tenho três dicas para você evitar conflitos no local de trabalho. Bom, eu sou Afonso Passileo, eu sou Master Coach Jurídico e eu estou sempre aqui oferecendo dicas interessantes para você, advogado de sucesso, gerir melhor o seu dia a dia na profissão. Bom, e hoje eu quero falar de algo que com certeza passa pelo seu escritório de advocacia. E não só pelo seu, mas por vários escritórios de diferentes maneiras no cotidiano, não é? O conflito. E a gente sabe que conflito é inevitável no local de trabalho dos advogados, isso faz parte. Porém, a maioria e a maior parte de nós tende a evitar conflitos, o que em grande parte não surpreende, porque de forma natural nós buscamos nos afastar do que não nos faz bem. Mas bom, mas nesse ponto existe um segredo. Quando nós nos questionamos se as estratégias adequadas, adotadas para evitar conflitos, funcionam. E novamente a resposta costuma ser não. Pois é, não é? Evitar o conflito não resolve os nossos problemas. Caro colega, em muitas ocasiões acontece, inclusive, de aumentar a tensão, porque as pessoas se desengajam e se sentem impotentes para resolver a situação, não é? E relutar em lidar com o conflito é uma atitude muito prejudicial para o ambiente de trabalho de qualquer escritório de advocacia. Isso porque as boas ideias, elas permanecem não ditas e os líderes ficam sem obter as informações de que precisam, porque todo mundo tem medo de apresentar questões potencialmente controversas. Isso deve acontecer com você. Eu vejo isso diariamente nos escritórios que eu frequento. Outro exemplo que traz desvantagens ao evitar conflitos entre nós, advogados, é quantas vezes o seu superior ou colega traz uma ideia que você percebe não ser muito boa, mas prefere ficar calado porque não quer brigar, né? Ou mesmo por insegurança. Quem já não teve um diálogo com outro advogado que gerou mágoa ou raiva, mas não se manifestou, evitando assim maiores delongas? Pois é, isso acontece com todo mundo, acontece nas melhores famílias. E mesmo sendo compreensível que as pessoas se mostrem avessas aos conflitos, o fato é que em longo prazo esse comportamento não resolve o problema que eventualmente volta. Muitas vezes com ainda mais intensidade. Isso acontece todos os dias. Então se um profissional do direito quiser realmente parar de evitar conflitos, o que ele pode e deve fazer? Afonso, me ajuda, eu quero resolver isso, o que eu posso fazer? Bom, então dica número 1. Não subestime as suas ideias. Aceite que você, advogado, tenha capacidade de gerir e formar boas ideias diante da pessoa com quem está dialogando. Seja ela um colega advogado, seu líder ou alguém subordinado a você. Exponha os seus conceitos de maneira firme e esteja disposto a conversar sem precisar partir para o ataque. Mas simplesmente mostrando o seu ponto de vista de maneira clara e concisa. Isso já ajuda muito, posso te garantir. Dica número 2. Faça boas perguntas. Faça o trabalho de um coach. Caso você perceba de cara que a pessoa ao seu lado não está disposta a dialogar ou compreender as suas opiniões, isso pode acontecer, guarde preciosas cartas na manga. As perguntas. Pergunte o máximo possível. Indague. Crie as famosas pulgas atrás da orelha. Pois é, fazendo boas perguntas, a gente mostra o quanto você domina o assunto. E principalmente, que você se propõe a responder caso qualquer desconforto seja gerado. Então isso é muito legal, perguntar quando a pessoa não quer dialogar. Terceira dica. Coloque-se à disposição para futuras conversas. Caso, por algum motivo, o conflito não puder ser resolvido no instante exato em que acontecer, você tem que se mostrar aberto a conversar no dia seguinte ou em um momento que for mais apropriado, mais oportuno, para ambas as partes. Utilize os seus artifícios e todo o seu conhecimento de advogado a seu favor. E olha, boa sorte! Bom, conheça também outras dicas interessantes, outros vídeos legais com conteúdo muito bom aonde? No meu canal do YouTube. Todos os dias tem um vídeo imperdível para você. Bom, desejo aí uma excelente semana e que você utilize essas dicas aqui e coloque a sua opinião, tá certo? Um forte abraço e até mais!